Música Música Hay cosas que yo no comprendo. Música 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 E eu sei o real, que eu tenho um ser Ele me alabado por sua vida calma e filha Tu amor de amor é para mim E eu sei o real, que eu tenho um ser Ele me alabado por sua vida calma e filha Venha em si, teu amor de amor é para mim E eu sei o real, que eu tenho um ser Ele me alabado por sua vida calma e filha Ele me alabado por sua vida calma e filha